Tá jogando contra o D-Bress Puta que pariu Puta que pariu Tô jogando contra o D-Bress, velho Eu tô jogando contra o D-Bress, velho Caralho, velho Porra, vocês vão me deixar nervoso agora Vocês vão me deixar nervoso Que isso, bicho, faz isso Não Acabou com os raios-x de player de Overwatch? Não Inclusive eu conversei com isso Eu conversei isso num vídeo do Youtube É... Abri a possibilidade da galera se tornar membro Tá, do Youtube Pagando 8 reais por mês Quem gosta desses quadros Pra galera justamente votar Quem serão os próximos raios-x E o classificante animal também Pra galera mandar vídeo e fazer, tá? Vou olhar o Paladino Ímpar, dá uma olhada Não é à toa que eu odeio o Paladino Ímpar Porque é um deck forte É um deck que enche o saco Se vier um outro Paladino Ímpar aí Eu até te dou uma ideia de porquê que eu... Ok Clériga, visões sombrias agora Não é necessário Vermescam agora não é tão legal Show de bola Então, pois é Pois é Então eu abri a possibilidade lá, Rio Da galera Dibress Conheci o Dibress Conheci o Dibress Dibress é meu melhor amigo agora Dibress me mandou mensagem no celular De eu tenho... Eu tenho o... Eu tenho o WhatsApp de Dibress Cara, e o Dibress apareceu no vídeo de hoje, véi Com o Joel Santana fazendo cara de psicopata Muito bom Muito bom Você não é páreo pra ele não, brother Você não é páreo pra ele não É que eu queria um desafio Você não é páreo pra ele Ok Que tipo de... Que tipo de Warlock é este? Que tipo de Warlocks seria este? Que tipo de Bruxo seria este? Tem algum ferido? Um calcinador Falando em Classifique Os novos ainda não foram gravados Não Eu chamei uma convidada Tá Vai ser uma garota Primeira vez que o Classifique tem uma garota Porque a... Porque a... A Bia não conta, né? A Bia não conta E... Aí eu tô vendo Ela ficou de me dar um retorno E a gente precisa gravar Mas eu já tenho os dois vídeos na fila Vamos que vamos E a Sat? Então a Sat é uma Entertainer Mas ela não manja muito de Overwatch Poderia ser Vocês gostariam de... Que eu gravasse com a Sat? Puta merda Queimando minhas cartas Para de queimar minhas cartas, demônio Que dostura Não é um Warlock par, né? Deve ser aqueles guerreiros que... Aqueles Warlocks que... Queimam decks, né? Que comem metade do meu... Do meu... Do meu baralho Vocês já viram esses... Esses bruxos? Tem uma carta que queima metade dos dois baralhos Simplesmente Pega metade do seu baralho e queima A Sat também é uma menina que já participou Ah... A Sat já participou Sim Do classifica este animal Tá jogando contra o D-Bress Quem tá... Puta que pariu Puta que pariu Eu tô jogando contra o D-Bress, velho Eu tô jogando contra o D-Bress, velho Caralho, velho Eu tô jogando contra o... Porra, vocês vão me deixar nervoso agora Vocês vão me deixar nervoso Que isso, bicho Faz isso Não Faz isso, 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 não Porra, bicho Faz isso, não Uau Faz isso, não, velho Olha os caras, bicho Faz isso, não Faz isso, não Mancada, velho. O vibrador. Puta merda. Coboldzinho. Cobold. Cai fora. Ok. Aí, mané. Cai fora. Muito bem. Você daria uma marionete fofinha. A luz dá de queimar você. Ele percebeu? Ele percebeu? Ou vocês contaram lá? Ele percebeu? Grande Gibress. Nossa senhora, vocês falaram assim, Gibress. Aí eu falei, ah, Gibress. Eu tenho um áudio do Gibress aqui que eu falei com ele que eu era fã dele. Tem um áudio. Gibri. Tá aqui, ó. Ao vivaço, ó. Tem o WhatsApp do Gibress. Falei que eu era fã do Gibress. Aqui, ó. Ó que foda. E aí, cara. Tudo certo? O Gibress aqui. Então, só queria dizer que é um prazer aí ter essa oportunidade de conhecer você. Não, 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 não. Só acho que eu tenho silence, velho. Só acho que eu tenho silence. Só acho que eu tenho silence. Só acho que eu tenho silence. Vai pro demônio, sabe? Demônio! Vai queimar meu deck, não. Não queimarás. Não queimarás. Não queimarás. Erejakan. Navi tá lá. Erejakan, Navi tá lá, rapaz. Erejakan, Navi tá lá. Hoje não, Gibress. Hoje não. Não. Posso ter letal no próximo turno, hein, jovens. Contra o Gibress, hein, o Gibradu. Pua! Mandou um... Lord Godofreddo. Aí, fodeu. Lord Godofreddo fodeu. O grande Lord Godofreddo. Fodeu. Uma visão. Nas chamas. Hum... Bom... Eu poderia... Mandar um Draco. Mas eu quero comprar aqui. Porque se eu comprar um Impacto Mental... A gente já manda um GG na próxima. Fogo Sagrado. Fogo Sagrado. Fogo Sagrado dá. Fogo Sagrado é bom. Causa 5 de dano e restaura 5 de vida. Fogo Sagrado é bom. Fogo Sagrado é bom. Fogo Sagrado dá 5. Eu tenho 5 aqui. Putz, turno 10 é meu, hein. Turno 10 já é meu. Gibress tá... Ó, ó. 10 aqui, ó. 10 de mana, eu dou 15 de dano, ó. Putz, velho. Gibress tá em maus lençóis contra o Ogro, hein. Gibress tá em maus lençóis. Gibress tá em maus lençóis. Destrua o deck de cada jogador. Brother, eu já tô com Letal na mão, Gibressinho. Já tô com Letal na mão. De Brásio. Eu não tenho Letal agora, né? Não. Vai ficar com 1. 1! Ereja Khan Navi tá lá. Preciso pensar. Gibress está em maus lençóis. Ele está em muitos maus lençóis, velho. Muitos maus lençóis. Gibress... Humilde. Se perder é humilde. Se perder é humilde. Se perder é humilde. Droga primeiro. Eu ia ganhar um de life a mais, eu ia perder um de life. Qual que é a diferença? Se perder é humilde. 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 Deu? Deu. Se perder é humilde. Se perder é humilde. Ganhei do meu ídolo Caralho, venci Venci Dibri Superdibri Yeah Ganhei do meu ídolo, cara Ganhei Aí, manda o t-bag, né, véi É, viajante Não foi desta vez Cara, estou emocionado Estou emocionado, pessoal na live aqui Falando, que isso, véi, você está jogando contra o divresso Que isso, véi, que doido, véi Dá um abraço aqui, foi um prazer, véi Que foda, ganhei do meu ídolo, bicho Mandei mensagem pro divresso Ganhei E mandei mensagem pro divresso, véi Caralho, bicho Ganhei mensagem pros Venci os melhores jogadores do Brasil Venci Só ganhou por causa dos 50%, sim Controla a emoção, não consigo, véi Eu sou um cara puro coração De Brest respondeu, fodeu 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 Nois, Ogro Pô, estou com meu deck aqui Control, Arlock, da zoeira Eu queria que você fosse um druida, cara Se fosse um druida Você viu a carta lá que destruiu a metade do deck? Então, a minha intenção era essa, né Destruir o deck Eu tinha tido o projeto demoníaco Que transforma um lacaio na sua mãe um demônio Mas seu deck é baseado em feitiça E eu tinha que ter sorte Mas foi divertido, valeu, cara É nóis Bom trabalho aí, tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau